Você já faz parte da nossa turma? Se inscreva agora no canal e seja também um bagunceiro de coração! Lá, 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 lá. Ah, oi, Juju, tudo bem com você? Oi, Bia, tudo ótimo. Juju, o que você tá fazendo agora? Ai, Bia, eu tô penteando meu cabelo, eu acabei de fazer uma hidratação e ele tá super legal. Hidratação? Juju, você é a pessoa perfeita. Perfeita pra quê, Bia? Perfeita pra ser minha cobaia. Ops, quero dizer, perfeita pra ser minha cliente. Cliente de quê, Bia? Ah, Juju, eu nem te contei, eu agora sou uma cabeleireira. Ah, cabeleireira? E você quer que eu seja sua cliente? O meu cabelinho? Não, 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 Bia, Bia não precisa, muito obrigada, você é muito gentil. Mas não é necessário, ele já tá direitinho. Ah, deixa de bobeira, Juju. Eu tenho certeza que você vai amar, afinal, eu sou uma profissional. Ah, tem certeza? Claro, Juju, que eu tenho certeza. Bia, e você é uma profissional desde quando? Que eu nunca ouvi você falando em que você é cabeleireira. Ué, Juju, eu sou uma profissional desde hoje. Hoje? Claro, Juju, eu acabei de terminar o meu curso. Como ser a melhor cabeleireira do mundo em apenas uma aula. Uma aula? Aham. Você quer mexer no meu cabelo? Depois de ter feito o curso de uma aula? Aham. Olha só como você entendeu tudo direitinho. Então vamos lá, Juju. Não, 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 Bia, não precisa. Eu já fiz todo o meu cabelo, ele já tá ótimo, maravilhoso. Fala, pessoal, fala pra Bia que não precisa fazer nada do meu cabelo. Claro que ela precisa, não é verdade, gente? Porque, afinal, eu sou a melhor cabeleireira do mundo. Por acaso, Juju, você está duvidando da minha capacidade de ajeitar o seu cabelo? Ah, ah, ah. Não, claro que não. Ah, ainda bem. Porque assim sim você vai provar que é minha amiga de verdade. Eu só provo que sou sua amiga se eu deixar você ajeitar o meu cabelo? Claro, Juju. Porque senão, como é que eu vou ter o meu certificado de conclusão de curso? Porque lá falou assim, ó, presta atenção. Pegue uma amiga que seja muito corajosa. Não sou eu, eu não sou corajosa, eu não sou. Claro que é, bobinha. E convença ela de que você vai deixar o cabelo dela lindo. Bia, mas olha só, ele já é lindo, brilhoso. Ah, Juju. Ah, Juju. Mas depois que eu cuidar dele, ele vai ficar muito mais bonito. Sabe o que, Bia? Eu estou assim super apressada. Eu acho que eu vou ali, aqui. Olha, vem a colar. Olha, eu estou indo. Vem a colar, vem a colar. Juju, você não é minha amiga? Eu sou, Bia, sua amiga. Mas o meu cabelinho... Ai, Juju. Muito bem. Agora pode relaxar que eu vou cuidar do seu cabelo e você vai ficar mais linda ainda. Bia, assim só por curiosidade, assim como quem não quer nada. Você já ajeitou o cabelo de quantas pessoas? Ah, Juju, você vai ser minha primeira cliente. Primeira? Logo eu? Eu acho, gente, que se eu fugir bem rápido, ela não vai nem notar que eu fui bem ali e não volto nunca mais. Olha só, que linda, Juju. Está indo correndo para que eu possa ajeitar o cabelo dela mais rápido. Que amiga especial essa minha, não é verdade, gente? Ai, socorro! Ai, não! Calma, Juju. Não precisa ter pressa. Eu vou cuidar do seu cabelo. Ai, esse é o meu medo. Hã? O que você disse? Hã? Nada, nada, Bia. Muito bem, Juju. Então vamos. Vamos para a alegria e felicidade do povo. Oh, não! E se você é um bagunceiro de coração, já clica no gostei. Ah, e se inscreve no meu canal para não perder nenhuma das minhas bagunças. E quando você clica no gostei, é assim que eu sei que você me ama bem muitão. Então vamos lá. Tá pronta, Juju? Tá pronta, Juju? O que você disse? Talvez? Oh! Tá, Bia, eu tô pronta. Vamos! Muito bem! Boa, garota! Vamos lá! Você vai ficar linda! Juju, fica aqui no cantinho que eu vou bater uma foto do antes e do depois, para poder mandar para a minha professora para ela me mandar o meu certificado. Pera lá que eu vou bater a foto. Eu vou me afastar um pouquinho, um pouquinho. Pera, Juju, fica quieta a estátua. Pronto, Bia. Calma, Juju, só um instantinho. Diga X. Prontinho, Juju. Agora vamos lá e vamos começar. Ai, eu acho que eu vou começar a chorar. Juju, é só sentar aí que eu volto já, que eu vou pegar o meu material. Só um instantinho. Ei, gente, eu não sei porquê, mas eu tô achando que isso não vai dar certo. Prontinho, Juju. Já tô chegando. Oh! Bia, o que é isso que tem na sua mão? Ah, Juju, é uma tesoura de cabelo profissional. Bia, e pra que você quer uma tesoura de cabelo? Ah, pra cortar o seu cabelo. Claro, Juju. Não, 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 Bia, não. Não, 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 não. O nosso acordo não era cortar o cabelo. Hum, hum. É, realmente eu não me lembro de ter falado nada disso. Mas você não confia em mim? Você não acha que eu vou ser a melhor cabeleireira do mundo? Ah! Ai, Bia, eu acho que... Eu acho que... O quê? Que sim. Ai. Tá preparado, Juju? Pronto ou não? Aí vou eu. Pera, pera, pera. Bia, 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 Bia. Oi, Juju. Bia, tu vai cortar só dois dedinhos, não é? Claro, Juju. Dois dedinhos, não se preocupe. Pode confiar, Juju. Relaxa, relaxa. Lá vou eu, lá vou eu. Não, Bia, Bia, Bia. Bia, espera, espera, espera. Bia, Bia, espera. Eu tive uma ideia brilhante. Por que que eu não corto o seu cabelo? Não, Juju. Porque se for você que cortar o meu cabelo, a minha professora não vai me dar o certificado do curso. Então sou eu que tenho que cortar o seu cabelo. Entendeu? Ah, sim. Entender, entender, entender. Eu entendi. Mas não é melhor a gente deixar pra fazer isso amanhã? Que nada, Juju. Agora tá perfeito. Então vamos lá. Não, não, não. Bia, Bia. Espera, espera, espera bem. Você tá calma? Você tá relaxada? Ha, claro, Juju. Eu sou sempre relaxada. Agora vira e não fica virando pra trás. Porque senão, sem querer, sem querer mesmo, eu posso cortar seu cabelo bem muito. E é isso que você quer? Não, 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 claro que não. Eu vou ficar estátua. Eu vou ficar estátua. Não se preocupa. Muito bem. Agora ir lá for meu. Fígaro fé, fígaro fé, fígaro fé, fígaro fé. Acabou, Bia. Acabou. Nada, Juju. Ainda falta um pouquinho. Lembra só, Juju. Não se mexe. Não se mexe. Porque senão eu posso cortar mais do que o que é pra me cortar. Ai, meu Deus. Meu abendido. Meu cabelo tá indo pro chão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu acho que eu vou desmaiar. Bia, você tá lembrando que eu gosto de cabelo grande, não é? Claro, Juju. Não se preocupa. E ai, gente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber. Você acha você aí? Você. Acho que vai dar certo. A Bia cabeleireira. Ei, deixa aqui embaixo nos comentários. Escreve. Sim, Bia. Você vai ser a melhor cabeleireira do mundo. Ai, eu quero ler todos os seus comentários. Vamos lá, Juju. Vamos lá que eu vou arrasar. Hum. E não esquece de acompanhar o próximo capítulo. Pra ver como vai ficar o novo corte de cabelo da Juju. Da Juju Caicai. E não esquece de acompanhar o próximo capítulo. 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 E não esquece de acompanhar o próximo capítulo.